Saiba como comprar carro se você é portador de deficiência. De olho na telinha. Bom André, todos esses clientes que tem necessidades especiais, ele tem um trâmite a seguir, porque ele não está comprando com desconto, ele está comprando com isenção de impostos, o IPI e o ICMS. Para ter esse desconto, se precisa ter um laudo do médico que atendeu aquela paciente e que realmente mostra a necessidade de um veículo especial, caso tenha habilitação. Aqueles que não têm habilitação, o governo federal também abriu a exceção para quem tem um filho com alguma necessidade especial, que também dá direito a comprar o carro para que seja usado para a locomoção daquela criança ou daquele jovem, para o médico e para outros as fazendas. O ICMS é o único, 12% para qualquer modelo de veículo. O IPI é que ele varia conforme a potência do motor, que vai de 7% até 14%. Porque o que varia é a potência do motor, que faz com que o IPI seja maior. E qual é a documentação que a pessoa tem que trazer? O laudo médico é o principal documento, porque a partir dele é que se começa a fazer o processo de solicitação de isenção perante a Receita Federal. Esse é o primordial. Depois dessa análise do laudo médico, é que a gente sabe se a pessoa vai ter direito ou não de adquirir o carro.